Hello galera do Food Nation, estamos no Acelera Food Nation, é o evento que você está vendo pela primeira vez porque a gente acabou de criar o Acelera Food Nation, mas você no futuro, quando estiver na décima edição do Food Nation a casa lotada de gente, a galera num estádio de futebol cheio de gente com Acelera Food Nation você vai falar assim, eu participei da primeira edição do Acelera Food Nation e você pode reinar o seu relógio aí igual o Big Ben de Londres, porque a gente é pontual então 11 horas da manhã, 11.00, estamos aqui e vamos apresentar o nosso convidado deste painel eu conheci o Max em dezembro desse ano passado, 2020, quando ele se tornou aluno do Eng que é o meu curso, quem não conhece, meu curso online, especialista em negócios gastronômicos e ato contínuo ele entrou para a minha mentoria aí eu conheci a história dele, de como ele resolveu empreender no mercado gastronômico sendo funcionário público no meio da pandemia o Max é um filho da... eu fiquei impressionado com a rapidez com que o Max aprendeu os truques do negócio na verdade, a rapidez com que ele aplica o que ele aprende isso é mais importante do que qualquer coisa não é você ficar aprendendo, aprendendo, aprendendo você ficar consumindo, consumindo, consumindo conteúdo nas redes sociais e nos cursos e não sei o que, mas não aplicar nada no seu negócio então isso que me surpreendeu no Max ele aprende e aplica, é uma evolução diária e ele ficou tão bom neste assunto de delivery ele implantou uma Dark Kitchen no seu negócio rapidamente também este ano e o negócio está dando muito bom que eu chamei, está dando tão bom que eu chamei o Max para dar um módulo no meu curso especial, um bônus para a galera do meu curso sobre Dark Kitchen a gente fez em conjunto esse módulo que a gente deu em três aulas para a galera do Eng que foi sensacional, o pessoal pirou por isso que eu chamei o Max para essa entrevista com vocês, Max Barbosa vem para cá, Max, garoto tudo bom? bom dia, bom dia pessoal tranquilo, está me ouvindo aí? estou tranquilo, estou te ouvindo muito bem espera aí, Max, deixa eu colocar um fundinho roxo aqui para a gente que fica mais legal estamos os dois na tela a gente pode ficar assim ou assim qual você prefere, Max? assim, porque aí fica ali o logo depois a gente aumenta Max, começa falando sobre a sua decisão de empreender no mercado gastronômico sendo você um funcionário público de carreira beleza primeiramente agradecer o convite, Politi é uma honra, sempre digo isso você realmente é um mentor não só de negócio, mas mentor de vida inclusive eu acho que até te incomoda um pouco com algumas dúvidas de dia a dia de como conduzir alguns processos algumas rotinas e tal então você realmente é um mentor de negócio de vida para mim, cara te admiro demais eu não canso de falar isso, tá? e são assim são poucas as pessoas que eu admiro e que eu me sinto à vontade de externar esse sentimento então mais uma vez gratidão por estar participando é uma honra e estamos juntos obrigado, Max vamos lá com relação, cara a essa questão de empreender eu tenho 32 anos de Campo Grande MS a minha vida é assim eu sou servidor público desde quando eu servi o quartel em 2007 então assim minha vida toda foi pública quartel eu passei por umas 3, 4 instituições públicas e tal e aí sempre gostei de desafios sempre fui um cara inconformado mesmo que muito grato às coisas que eu tenho mas assim apaixonado por desafio apaixonado por estar fora da zona de conforto e aí dentro da carreira pública eu cheguei meio que assim graças a Deus no ápice do executivo considerando a minha formação de administrador eu fui passando em alguns concursos aí cheguei no ápice então assim eu recebo bem eu tenho uma boa remuneração eu tenho um bom cargo e tal mas não é só isso a vida eu acho que assim ela é feita de propósitos e é feita de sonhos eu percebi que ali dentro da atividade pública tem um limite de atuação tem um limite de meritocracia e ali eu não conseguiria colocar todo o meu potencial para jogo sou eternamente grato é tudo que eu tenho hoje na vida eu devo ao serviço público é uma função muito nobre quando bem executada só que assim eu apaixonei pelo empreendedorismo então em 2019 para ser bem sincero começou por causa de uma bicicleta que eu queria na época e aí numa discussão com a Dayla minha esposa que inclusive é minha sócia aqui no negócio falei cara eu vou partir para as cabeças não é só investir qual que é a melhor forma da gente ter uma renda extra empreendendo aí a gente começou a estudar eu comecei a estudar imersão marketing digital e por aí foi e aí a gente está nesse processo de conciliar já tem praticamente dois anos de quando tudo isso começou conta um pouco sobre o seu produto sobre o conceito sobre como vocês criaram o conceito sobre o diferencial que vocês têm isso daí comecei a estudar no marketing digital até que em 2020 lá por abril a gente teve a ideia de criar um negócio gastronômico chama Império do Escondidinho então a gente vem de escondidinhos congelados escondidinhos prontos para consumo tem uma linha executiva mais voltada para almoço dá uma olhada lá no Insta depois hein galera Império do Escondidinho e é uma marca que a gente criou assim sabe uma vontade muito grande de expandir ela futuramente então desde o início já com aquela mentalidade de proteção da marca de realmente fazer um bom brand no início a gente tinha uma agência de marketing graças a Deus ela sim teve uma aceitação muito grande foi uma inovação entre aspas porque assim dificilmente você vê um negócio focado em escondidinho mas assim considerando que a questão do nicho é cada vez mais importante essa questão de se especializar assim como tem a pizzaria assim como tem a comida japonesa assim como tem a hamburgueria a gente resolveu criar um negócio no escondidinho eu achei muito legal o nome é sensacional sempre digo pra você acho que foi uma grande sacada o nome Império do Escondidinho Império uma coisa grande escondidinho totalmente nichado cara segue o baile isso então assim então a gente tem essa pegada sabe então assim a marca principal Império do Escondidinho e aí depois já na ideia de Dark Kit a gente criou uma segunda marca que chama Pimentera Dye que no caso a gente teve que mudar o nome agora que é mais voltado tem um conceito mais de comidinha do dia a dia o tempero mais caseirinho é lá da família da Daiane então assim a Daiane tem essa questão de cozinhar muito bem então a gente conciliou nessa ideia de pegar uma oportunidade a mais com relação a uma linha de receita adicional e aí a gente agregou essa marca na mesma base de estrutura de estrutura física que a gente tem hoje tá mas calma Max calma vamos desenvolver isso porque tem gente por aqui que tá no início da sua formação como empreendedor tem gente que já tá mais avançado mas vamos explicar isso de uma maneira bem simples pras pessoas entenderem então o Max ele tava lá com a operação Império do Escondidinho mas ele já tinha uma estrutura já tinha uma cozinha montada já tinha o seu marketing desenvolvido já sabia como fazer né a formatação do seu negócio na verdade a gente tá aprendendo né Max como faz a formatação do seu negócio na nossa na nossa mentoria mas enfim ele já tinha um monte de ativos presta atenção você que tá nos escutando essa palavra ele tinha um monte de ativos e tinha uma marca explica isso Max a questão da Dark Kitchen como que você por que que é uma coisa interessante as pessoas que trabalham com uma marca pensar numa Dark Kitchen por que? então analisando alguns cases o que a gente vê assim quanto mais enxuto melhor então assim a gente pegou uma linha de produto diferente do que a gente vinha fazendo no Império a gente tinha duas opções ou colocava no cardápio do Império mas daí a gente não ia conseguir atingir um público que a gente ainda não atingia sabe e aí a gente ia deixar o cardápio do Império confuso e extenso isso ia dificultar o processo de decisão comunicação não clara comunicação não clara a gente ia confundir o nosso público-alvo né e aí a gente perguntava vamos criar uma segunda marca vamos criar um porque hoje você consegue fazer isso com uma facilidade muito grande né sei que a gente criou uma marca a gente criou um nome a gente criou um logo que precisa ser uma agência de marketing para fazer um novo perfil do Instagram a gente criou o Instagram que é como você diz é uma plataforma gratuita então assim tem muito potencial a ser explorada ali e aí a gente começou a fazer esse trabalho a gente cadastrou no iFood a gente tem um cardápio digital próprio e aí tudo nessa lógica de realmente aumentar a receita atingindo um posicionamento de mercado diferente utilizando a mesma base de insumos ou próxima com alguns diferenciais ali mas principalmente a mesma estrutura de custos fixos do império então assim a gente aumentou uma, duas pessoas no máximo e tivemos um aumento expressivo de receita na casa de 50 60% 70% sabe então assim e aí a gente já está mentalizando uma terceira na arte por aí vai ou seja você validou então você validou na prática essa premissa né de que você o público do da pimenteira é diferente do público do império em que sentido então é que a pimenteira por si só ela já tem uma comidinha mais voltada para o almoço tanto que o faturamento 70% 80% do faturamento da pimenteira ele se dá na hora do almoço o público o posicionamento com relação a classe é bem sim C1 C2 B1 B2 pega um pouquinho de A também é próximo com relação ao poder aquisitivo porque é uma marmita é mais prêmio tá uma embalagem mais prêmio e mas assim na verdade a gente se comunica diferente então como assim é muita gente para atingir tanto organicamente quanto via tráfego tanto nas nossas plataformas próprias quanto no iFood e aí você está posicionado lá duas vezes aparecendo em várias listas lá dentro do próprio iFood que é o nosso principal canal de entrada você acaba aparecendo para muito mais gente mesmo que você seja mesmo que porque eu te fiz essa pergunta pensando assim se você tem o império com um público que é um pouco mais elevado de poder aquisitivo um pouco maior e você tem a pimenteira que você mentalizou que você criou para um público com poder aquisitivo um pouco menor e na verdade o que você está falando aqui é que a questão do poder aquisitivo não é tão diferente mas o que eu estou extraindo dessa conversa que eu acho que é muito interessante é o seguinte mesmo que seja o mesmo público cara ao invés de outra pessoa criar algum conceito para competir para concorrer com o seu cliente no seu segmento não é melhor você mesmo criar alguma coisa para você ser concorrente com você mesmo porque o cliente tem mais opção como você falou tem mais visibilidade tem mais mercado cara ao invés de alguém criar crio eu perfeito é isso é isso e aquela coisa político para fazer a data pelo menos pela nossa experiência quanto mais enxuto melhor o trabalho ele é mais dolorido no começo para você criar o nome criar logo marca cadastrar nas plataformas criar um Instagram tal aí processo se você já tiver numa marca rodando basicamente você vai replicar porque a gestão ela é praticamente uma só financeira é uma só a questão do pessoal é uma só você está na mesma estrutura então assim se você consegue atingir realmente um público diferente até porque é isso é muita gente para atingir então assim dentro do nosso posicionamento de mercado eu não sei te falar com exatidão mas com certeza é um 70% do pessoal nem conhece a gente ainda e é um processo de conquista territorial que acontece aos poucos de acordo com as indicações com todo um processo de fidelização que você faz então as pessoas começam a indicar as pessoas começam a te ver você começa a aparecer e gerar conteúdo de forma consistente no Instagram é um processo é uma grande máquina que as engrenagens elas vão funcionando ali em sincronia tá deixa eu pegar o gancho disso que você falou então para te fazer uma outra pergunta que vai mudar um pouco o assunto da concepção do seu negócio você é um aprendedor é um cara que eu sei que gosta de estudar gosta de aprender você concorda comigo uma coisa só responde sim ou não nessa primeira pergunta você concorda que nesse último você começou faz um ano mais ou menos você concorda que nesse último ano o seu aprendizado foi gigante sim tá então me responde uma coisa quais as ciências que você aprendeu nesse último ano que ajudaram a fazer o seu negócio decolar você consegue você consegue elencar eu estou pensando assim como é que a gente pode ajudar alguém né que quer entrar nesse negócio ou está já nesse negócio mas que está sofrendo que está lutando e que não sabe direito todas as ciências que ele tem que aprender as ciências que eu digo assim se fosse numa escola seria as matérias né as os eixos sei lá como é que a gente fala que a pessoa precisa aprender né você quais foram essas ciências que você aprendeu nesse último ano que tornaram você quem você é hoje compartilha um pouco aqui com a galera que eu sei que você gosta de aprender cara vamos lá eu realmente gosto de estudar estudo bastante consumo muito conteúdo mas eu divido em dois pilares vamos dizer que seria o pilar técnico que envolve gestão o negócio gastronômico em si a parte técnica e a parte humana sabe a parte de mindset a parte de você analisar cases a parte de você entender padrões de comportamento de pessoas que já estão em lugares onde você está então assim é meio que um misto onde você quer chegar se diz é onde você quer chegar então é um misto eu sempre fui assim de separar um tempo para estudar a parte técnica e sempre está aplicando direto ou indiretamente por delegação e também estudando a parte de mentalidade a parte de autoconhecimento a parte de mindset a parte de entender como que as pessoas agem como que as pessoas reagem essa questão de ambiente essa questão de ser o mais burro da mesa que você entendeu porque daí você vai você começa a aprender com as pessoas e a questão do network no sentido de você estar com pessoas num ambiente é que tenha total relação com aquilo que você quer tanto para o teu presente quanto para o teu futuro então eu pego o conhecimento estudando pego o conhecimento numa mentoria pego o conhecimento conversando e na medida do possível a gente pega e vai aplicando ou seja você está fazendo uma distinção entre o ser empreendedor as duas as duas vertentes deixa eu ver se eu entendi as duas vertentes do conhecimento que você está falando é um você ter o que você chama de mindset que é a mentalidade do empreendedor e o do ponto de vista da operação a questão técnica do ponto de vista da operação como que você dessas duas coisas como que você se aprofundou no conhecimento dessas duas coisas cara parte de parte humana é descoberta dá uma dica para a galera como que como que a pessoa pode ser um melhor empreendedor para mudar essa mentalidade para mudar para adquirir essa mentalidade do empreendedor algum livro que você leu algum curso que você fez bom obviamente você fez o curso do Eng o Max é um dos meus melhores alunos dos mais dedicados do curso do Eng mas o que mais que você pode compartilhar com a galera para a pessoa que quer ser um melhor empreendedor depois a gente fala do ponto de vista da operação da operação cara imersões eu participei de algumas imersões eu tenho uma formação em coach mas não precisa de fazer um coach mas é mais do ponto de vista de se desenvolver desenvolver a tua mentalidade essa questão do erro de saber que vai errar saber que vai dar ruim saber que assim tem que errar e errar rápido e aprender com o erro saber da importância da coragem e principalmente Polite assim consumindo conteúdo eu particularmente gosto de consumir conteúdo em podcast em youtube de pessoas que já estão onde eu quero chegar então para realmente entender como que essas pessoas pensam e aí é um processo de repetição às vezes eu nem fico anotando tudo sabe tem coisa que eu fico só assisto uma vez assisto duas assisto três assisto quatro leitura comecei a colocar esse hábito na minha rotina de ler tanto também livros voltado mais para a área humana de se desenvolver do autoconhecimento quanto livros da parte mais técnica então assim realmente é aquela coisa mas um cuidado que a gente tem que ter é com essa questão da overdose de conhecimento como eu gosto muito de estudar então você acaba abrindo muito e tem muita gente boa e os algoritmos do Instagram eles sabem mais da tua vida do que você mesmo então assim na praja não dessa você começa só a ver coisa de gestão você começa só a ver Flávio Augusto falando e não sei quem falando e começa só a vir conteúdo assim então tem algumas rotinazinhas eu estudo os stories das pessoas que eu mais admiro das pessoas com mais respeito eu consumo o vídeo desses caras eu estou em algumas plataformas eu analiso alguns cases é muito isso sabe é interessante né o isso que você falou a gente hoje em dia a gente tem uma facilidade tão grande de consumir conteúdo tem tanta coisa boa e coisa interessante por aí pra você que te impactam todos os dias que você está arriscado a ficar consumindo 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 e como você mesmo gosta de dizer não colocar pra jogo as coisas que você aprende é um desafio grande que a gente tem de consumir menos parece uma coisa controversa você fala assim não consuma menos conteúdo não consuma só o conteúdo que você vai conseguir implantar é o que eu falo sempre pros meus alunos é tanta coisa são tantas aulas que se você for se dedicar a assistir todas as aulas aprender anotar tudo depois você implantar no seu negócio sabe o que acontece você nunca implementa a diferença que eu vejo das pessoas que tem muito sucesso nesse ramo em qualquer outro ramo são as pessoas que aprende um pouquinho e implementa um montão aprende um pouquinho e implementa um montão quer dizer quando a gente cai nessa armadilha de querer aprender tudo que existe por aí a gente cai nessa noia de só aprender e não implementar nada é louco isso sabe o que eu percebo eu sou um cara procrastinador o ser humano por natureza é procrastinador e essa questão de até consumir muito conteúdo é até uma válvula de escape pra você procrastinar algo que você tem que executar por exemplo às vezes você quer preencher a tua carga horária que você está dedicada pro negócio que isso envolve conhecimento envolve execução eu mesmo já me vi várias vezes correndo pra estudar pra não ter que executar porque envolve um processo ativo de pensar e consome uma energia brutal pensar estudar passivamente ver vídeo passivamente você fica o dia inteiro você acha que está evoluindo mas não está e é uma parada que eu estou me esforçando ao máximo pra corrigir então assim eu estava vendo muitas pessoas aplicarem você tem que escolher o método nessa praia você tem que pegar o método e vai até o fim tudo bem que algum outro curso às vezes você cara mas nunca vai ser 100% aí é pareto aí é pareto entendeu então você escolhe uma linha e segue porque senão realmente é isso que você falou pra você conseguir estudar e executar você tem que tomar muito cuidado pra não se perder num mar de tanta coisa que realmente boa tem pra você estudar mas só que você tem que tomar esse cuidado total ô Max vamos de novo vamos desviar desse assunto que eu quero te perguntar outra coisa interessante nessa sua jornada de um ano quais foram os erros que você cometeu os aprendizados que você pode compartilhar com a galera seja sincero cara sincero sincero vamos lá erros é o que você faria diferente é o de cara assim a gente começou a gente abriu um negócio inclusive fazer um ano agora dia 13 de agosto precificação totalmente errada fiz um modelo de negócio que eu nem sabia que era modelo de negócio plano de negócio business eu não sabia de nada disso aí eu peguei o valor lá multipliquei por 2 e soltei a hora que eu comecei a estudar a hora que eu comecei a ver política a hora que eu comecei a ver fulano A fulano B fulano C eu falei cara que cagada então assim ficou o primeiro mês ali passou o primeiro mês de loja o preço completamente errado o seu CMV estava na lua e você nem sabia o que era CMV CMV na lua preço no chão não tinha tudo para dar errado tinha tudo eu achando questão de ponto de equilíbrio eu não sabia que era ponto de equilíbrio que é quando receita despesa e empate falei daqui 2, 3 meses eu cheguei no ponto de equilíbrio cara demorei 10 11 aí eu comecei a entender como é que funciona a dinâmica do delivery CMV mais justinho tem o custo da entrega custo da logística então assim errei demais precificação a questão de procrastinar algumas coisas agora que eu vou começar a apertar os parafusos do financeiro do negócio da gestão do negócio muito focado em vendas muito focado em marketing muito focado nisso naquilo outra coisa delegar coisas que tipo assim eu delegava e aí não ficava não cobrava entre aspas o feedback a questão do smart você delega sem um prazo para cumprimento e as coisas vão procrastinar porque todo mundo procrastina naturalmente então assim cara muitos errinhos mas assim tecnicamente falar no principal precificação CMV lá em cima e procrastinação de apertar os parafusos da gestão questão de fluxo de caixa outra coisa que a gente vai começar a acompanhar a partir desse mês agora no detalhe tentar bater o centavo entendeu e você a gente pode falar sobre cada uma dessas coisas que você aprendeu a gente eu sempre costumo dividir os conhecimentos que a gente tem que ter nesse mercado gastronômico em três ou em quatro vai se fosse três seria gestão operação e marketing mas eu divido em quatro porque a operação para mim é uma coisa muito ampla eu gosto de falar sempre de operação na parte de serviço logística e na parte da cozinha que para mim são dois mundos completamente diferentes então inclusive é o que diferencia o nosso segmento de todos os outros segmentos que existem por aí é a questão da cozinha porque serviço você tem serviço numa loja atendimento você tem atendimento numa mecânica logística se tem logística em e-commerce se tem um coisa tudo bem você fala de iFood é uma logística peculiar beleza mas a cozinha cara a cozinha é nervosa mas a cozinha é uma coisa que é inerente ao nosso ramo que não existe nenhum outro ramo e é nervoso é complicado né então do seu do seu ponto de vista como que você se desenvolveu nessa questão da gestão do marketing e da operação tá marketing eu já tinha assim que eu comecei nesse mundo de empreender eu já eu comecei pelo marketing digital mundo dos lançamentos mundo dos infoprodutos a parte de tráfego que é aquela parte de fazer os anúncios parte de conteúdo então acompanhava alguns players do mercado e esse foi se não o principal motivo um dos principais motivos que me animaram que me animou a abrir o negócio eu falei cara vamos abrir mesmo que no meio da pandemia porque a gente tem esse know-how de digital e claro que no decorrer do negócio ali testando na prática algumas coisas a gente foi aprimorando esse mundo parte de marketing seria basicamente isso a parte de gestão e a parte de operação só calma Max você falou que é uma você falou uma coisa muito importante mas muito importante pra quem tá nos escutando aqui quem vai escutar a gravação dessa entrevista posteriormente o Max falou uma coisa que não quero deixar passar batido aqui cara você vai abrir um negócio você vai montar qualquer coisa na sua vida isso é uma coisa que eu aprendi lá atrás cara esquece ah o negócio vai operar maravilhosa não o produto vai ser o melhor produto do mundo não eu tenho certeza que a minha equipe é sensacional cara pense o seguinte como você vai vender começa por aí como que esse negócio como vai ser o marketing desse negócio como que o cliente vai chegar até mim como que eu vou impactar esse cliente como que eu vou conseguir converter esse cliente tudo que eu falei na primeira apresentação na primeira palestra do acelera hoje de manhã pensa nisso primeiro e depois você segue com as outras coisas desculpa Max é que eu precisei te interromper porque isso é uma coisa importante aí você ia falar da gestão cara gestão eu aprimorei demais contigo eu te conheci acho que lá para outubro setembro comecei a consumir teu conteúdo e tal acompanhei o lançamento eu não comprei se não me falha a memória aí dezembro novembro eu fui lá investir então assim você resistiu um pouquinho no começo eu resisti um pouquinho resisti eu ia consumir conteúdo consumir vídeo consumir não sei o que cara tem que entrar no curso porque além da parte de gestão em si a parte de operação só a parte a parte de delivery assim que eu já também peguei outras fontes para complementar aí você pega um pouquinho da linha um pouco daqui você vai juntar nas peças desse quebra-cabeça complexo que é um negócio gastronômico inclusive a gente vai ter a gente vai ter no acelera pessoas especializadíssimas em ensinar a galera a atuar bem no delivery que é o Baldino o Marani eles vão estar junto com a gente em algum acho que amanhã é amanhã não perfeito acompanhei muito o Marani acompanhei conheci o Baldino tem aqui uns cinco, seis meses acompanho o trabalho dele consumo conteúdo deles então sempre eu pego um insightzinho ali especialistas em delivery mas fala você estava falando da gestão isso gestão contigo e agora eu vou agregar algumas outras fontes para aprofundar um pouco mais essa questão do financeiro a questão da gestão mas assim aprendi demais contigo tanto na parte do curso quanto na parte da mentoria conversando com os colegas trocando ideias você coloca atuador para jogo no debate entre aspas ali a gente vai se ajudando então eu tive muito insight interessantíssimos que a gente pegou aqui no negócio e deu muito certo sabe deu muito certo a parte de operação principalmente parte de cozinha é total da Dai então assim o que eu falo Dai? pega e vai lá as aulas são essas eu fiz lá um planinho de estudo para ela ela é da operação ela é da execução total ela não é muito fã de estudar não o que eu já gosto de estudar ela é mais executora do que eu isso é lógico ele fez uma galera o Max fez uma planilinha para a esposa dele cara quem fosse a mulher dele ele matava ele a planilinha tem assim tudo que ela o tema do que ela tem que fazer de aula o link da aula do meu curso e do lado tem uma caixinha um boxzinho que assim feito fazendo não não a fazer fazendo e feito que ela tem que clicar e ele vai checar se ela clicou cara eu matava se você me expôs eu te matava cara você tem que abrir porque assim um dos meus valores pessoais isso é a questão do aprendedor de ter o conhecimento mas assim cada um tem uma realidade então assim eu valorizo muito esse perfil dela executora ela é executora ao máximo só que assim tem que ter o conhecimento para ter direção e é o que eu falo para ela cara pega esse módulo aqui de serviço pega esse módulo de compra pega esse módulo de controle de estoque estuda e aplica é pouquinha coisa é doloroso no início é doloroso no início mas lá na frente você vai me agradecer porque cara é extremamente importante não tem como você escalar um negócio ou ter só um ou dois negocinhos bem feitinho bem redondinho sem conhecimento na minha cabeça é impossível assim sabe o Max deixa eu só só para falar para a galera que tem gente mandando pergunta manda pergunta aqui que a gente vai tentar pegar cinco minutinhos no final dessa entrevista com o Max para responder algumas perguntas das pessoas então manda sua pergunta aqui no chat compartilha se você está curtindo essa palestra deixa a gente saber como é que você está aqui que eu estou olhando o chat também agora não estava não mas agora eu estou desculpa Max você está falando da Dai então o que você gosta da questão do aprendedor você contrata pessoas além da Dai que é a sua esposa como que você aplica esses valores na sua empresa que outros valores você contrata as pessoas você tenta perceber nas pessoas na hora da contratação assim é confiança sabe cuidado com as coisas o zelo com as coisas sabe o respeito o trabalho em equipe essa questão de aprender claro que eu não consigo colocar esse valor do aprendizado em todas as áreas principalmente na parte mais operacional de cozinha sabe mas assim é um processo a gente ainda enxuta então assim a gente está nesse processo de começar a ajustar apertar os parafusos e crescer mas nessa jornada com certeza cada vez mais eu vou valorizar essa questão da pessoa gostar de ou então nem goste mas assim ela se dispor a estudar e aplicar mas assim confiança respeito para a gente que é primordial é uma empresa familiar sabe então a gente tem que ter esse valor da confiança para a gente hoje a gente mora aqui em cima do negócio sabe porque é o sacrifício é a dor tem que fazer tem que pagar o pedágio e acho que faz parte do jogo a gente mora aqui em cima sabe para realmente economizar na parte do pessoal porque se precisar aportar a gente pega aí a porta nesse período que não atingimos o ponto de equilíbrio que a gente conseguiu atingir depois de 10 meses cara todo mês ela é aportável é um negócio não tem milagre não tem atalho claro que cada negócio é um negócio mas para o nosso modelo de negócio principalmente voltado única e exclusivamente para o delivery por enquanto a gente vai implementar o atendimento mas sendo focado em delivery hoje é praticamente obrigatório você vender com taxa grátis então o teu custo já vai lá em cima então isso aí você tem que considerar na hora de fazer o CMV aí você aprende a arte de fazer o CMV controlar o desperdício a receita desenvolve desenvolve isso Max desenvolve isso que esse é um assunto muito interessante a pessoa que tem um negócio físico ela não tem nossa ela fala assim vou entrar no delivery porque todo mundo entrou porque eu sei que tem que entrar porque tem que ter múltiplos canais todo mundo me fala isso o tempo todo então eu resolvi que eu vou entrar no delivery eu quero que você me fale duas coisas sobre isso Max primeiro quais são todas as implicações de custo que a pessoa tem que ter na cabeça quando resolve entrar no delivery me responde primeiro essa porque isso é muito importante você falou do o cupom de 10 do iFood beleza mas conta pra galera que tem um restaurante físico que quer entrar no delivery e que vai usar o iFood que não tem como o cara escapar do iFood não existe maneira presta atenção de escapar do iFood ou do Rappi enfim das grandes plataformas de delivery como que essa essa entrada no delivery impacta os custos de uma operação pra alguém que esteja considerando e eu sugiro que se você não tá considerando que passe a considerar desenvolve um pouco Max essa questão dos custos tá com relação assim basicamente com relação a operação seriam dois principais é o custo de entrega então assim uma marca nova que não tem bagagem de mercado não tem um brand não é extremamente conhecida ela tem que fazer muitas concessões pra vender tem que fazer muitas concessões pra vender e uma delas seria essa questão de dar taxa grátis que inclusive lá no próprio iFood tem listas exclusivas com entrega então tem muita gente isso eu já até perguntei pra alguns amigos tem muita gente que independentemente de classe social o cara quer entrega grátis muita gente não gosta de pagar sabe a não ser aqueles clientes muito fiéis aí já é uma outra questão mas é a minoria a maioria então assim essa questão do custo então é uma linha extremamente importante de um delivery custo com entrega tá coisa que já não tem no atendimento num local aqui e a questão das embalagens então esses dois custos de operação da loja cara tem que considerar demais na hora de fazer o CMD aí tem os custos adicionais de marketing por exemplo iFood por exemplo principal canal de entrada pra boa parte das marcas que começar a funcionar hoje até que com o tempo ele vai mudando a participação no faturamento mais parte de cupom não tem entendeu então assim não tem como não participar disso tem que participar porque você aparece mais vezes você aparece mais visto quem é mais visto é mais lembrado você começa a se posicionar melhor você começa a vender mais é uma jornada é uma jornada essa parte de cupom a parte do da taxa da comissão dos marketplaces então assim no iFood você tem dois tipos de contrato pra mim sem sombra de dúvidas o mais viável é o que a logística é sua você paga 12% daí o pagamento online quando tem é 3,5% isso você consegue embutir no preço de venda então assim fica elas por elas se a pessoa comprar aqui tá peraí deixa eu exemplificar o que você tá falando só pra galera ficar bem ciente e entender muito bem esse negócio então se você tem lá um CMV de 10 por exemplo 10 reais e você vende o seu negócio por 40 reais você tem um CMV de 25% certo? você vende o seu negócio por 40 você tem um CMV de 10 então o seu CMV é 25% você que tá nos escutando faz essa continha aí no papel aí o que o Max tá falando você vai vender pelo iFood na opção você tem a logística própria você tem o seu logística própria que ele fala é você tem a sua estrutura de entrega os seus motoboys isso também é um assunto grande né Max lá no curso de Dark Kitchen só o assunto motoboy foi praticamente uma aula inteira como fazer o contrato o que fazer chama ou não chama faz o grupo de motoboy é legal ou não é como é que a gente gerencia as rotas cara isso aí é um mundo à parte tá mas só essa questão de você participar do da não usar a logística do iFood mas usar a sua logística própria só o fato de você decidir entrar pelo delivery mesmo que seja com a sua logística própria você já tá agregando 15% a mais no seu custo que você não tinha antes correto perfeito beleza se você for um pouco preguiçoso e olha olha como é olha como é louco isso pessoal que o Max tá falando eu tô fazendo questão de traduzir pra você que de repente ainda não foi pro delivery pra você ir preparadaço pra você ver como o Max fez que a diferença porque esses custos todos você vai ter que correr de qualquer maneira se você quiser entrar no jogo a sua chance de entrar bem no jogo tá lá atrás tá no CMV controlado isso é a chave do sucesso é o seu CMV tá controlado porque depois disso você já tem os 15% do iFood se for na logística própria que é a mais barata se for na logística que não é a mais barata se você usar a logística do iFood aí quanto é o percentual Max? a logística do iFood assim até a última vez que eu vi era 27% tá então pensa você da audiência que tá aqui conosco você fala ah não eu não tô afim de ter motoboy por enquanto eu vou começar no delivery tá então eu tô começando agora eu quero usar logo toda a estrutura do iFood que é mais conveniente pra mim beleza é conveniente mais caro você agregou naqueles 10 reais que você tinha lá 27% aliás não é nem naqueles 10 reais né você agregou porque esses 27% é sobre a venda é sobre o preço de venda ou seja é muito mais do que você calcular 27 reais é 27% se fosse sobre o seu CMV não é é 27% sobre o seu preço de venda né aí beleza você já tá gastando um pouco olha vai botando essa conta na sua cabeça aí depois o que o Max falou a outra coisa que é muito importante cara você não sobrevive chegando no negócio agora chegando no jogo agora sem fazer parte das listas do iFood então você tem uma lista de 10 reais que é o desconto de 10 reais você tem a lista da entrega grátis que você tem que pagar a entrega e oferecer a entrega grátis para o iFood pra ele te posicionar melhor quando o cara te procurar te achar melhor cara Max quanto isso vai somando isso que você chama são como você usou um termo interessante as 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 listas as concessões é você tem que fazer concessões as concessões que você tem que fazer pro iFood pra você se dar bem então não é você determinar você fala assim decidir não é você tomar a decisão é você tomar a decisão e estar modelado ter esse modelamento feito na sua planilha nas suas contas ser muito assertivo ser muito objetivo nas contas que você está fazendo no seu negócio pra saber que isso aí tem um tempo pra você percorrer até você conseguir se dar bem nesse negócio que não é de imediato você tem que escalar pra valer a pena você ter esses custos adicionais no seu negócio e ainda conseguir ganhar dinheiro né Max perfeito perfeito é uma pedagem é um processo e eu percebi eu nunca tive um negócio de atendimento num local mas parece que é uma jornada mais lenta pra você chegar nesse ponto de equilíbrio isso claro no nosso caso que é um caso de uma marca nova sabe talvez numa marca de já em andamento o fluxo o processo seja um pouco diferente mas também não sei se é muito diferente não porque é uma outra dinâmica completamente diferente tudo bem que tem a marca que já é uma marca conhecida né mas é uma dinâmica completamente diferente de trabalho então assim tem que se adaptar e Max me fala um pouco dessa relação de amor e ódio que a galera tem com o iFood cara o iFood eu já vi várias correntes assim mas o iFood é um baita parceiro estratégico sabe na verdade o iFood se você for analisar friamente ele viabilizou muitos negócios ele acelerou a jornada de muitos negócios porque dá uma baita visibilidade é uma baita de uma oportunidade é um excelente canal de entrada de cliente e de retenção tem cliente que não vai sair dali você pode fazer o que você quiser você pode porque é conveniente o cliente acha conveniente ele vê o motoboy chegando ele acompanha o negócio ele tem lá no coisa é meio chique ele fala assim vou pedir o iFood ele entra no aplicativo dele no meio da galera ele fala vou pedir no iFood é mais chique até do que o seu próprio aplicativo é seguro o cara não quer ter mais um app no celular dele é seguro tem esse marketing pesado do iFood então eles fazem muito bem esse papel mas você tem que saber trabalhar você tem que entender a dinâmica do negócio é aí que eu falo do conhecimento você entendeu você tem que entender a dinâmica do negócio você tem que ver como é que funcionam os algoritmos você tem que entender a questão das listas você tem que entender como é que você tem que precificar daí você tem que conciliar entendimento de iFood entendimento de delivery entendimento de operação a parte de logística com a parte de gestão precificação entendeu porque isso aí tem que estar tudo junto é muita coisa é muita coisa e obviamente assim não é saudável deixar todo o teu faturamento boa parte do faturamento dependente do iFood mas é uma onda é um momento tem que surfar concomitantemente junto você vai implementando algumas ações para trazer esses clientes para os canais próprios quais ações para você diminuir a dependência do iFood quais ações você pode fazer conteúdo no instagram de forma consistente um folhetozinho com uma oferta de primeira compra ou ofertas sazonais anúncios patrocinados com alguma oferta agressiva então a gente vai até implementar aqui cumprir um leve dois uma oferta mais agressiva do que a gente já vem implementando de 20% off na primeira compra porque a gente vê que não traz não traz muita gente e olha só fazendo funilzinho conteúdo de descoberta para a pessoa te conhecer conteúdo de aquecimento de engajamento e conteúdo de conversão seja para o whatsapp seja para direto no cardápio digital ou aplicativo e eu vi que não estava convertendo o suficiente sabe então assim a gente vai colocar uma estratégia uma ação mais agressiva e aí depois com esse pessoal na tua base é um trabalho de retenção e fidelização para segurar aqui direto mas assim demora também vai bastante tempo não demora para outra ou seja o instagram a gente fez acabei de fazer uma palestra sobre esse assunto sobre marketing sobre instagram aqui no acelera food nation é também uma das maneiras de você conseguir se livrar da dependência do ifood não perfeito perfeito e max a última para a gente finalizar como que você acha que os restaurantes devem passar a atuar você assistiu a palestra do eduardo e a machita agora há pouco né assisti assisti delivery é isso como você acha que eles devem passar a atuar no pós pandemia com relação a esse negócio de dar kit de presencial de ele deu um monte de dicas para a gente qual que é a sua opinião sobre esse assunto a gente vai a gente está nesse processo de apertar parafuso e pensar em expansão como é que vai ser isso que a gente está visualizando a pandemia foi uma grande oportunidade de você profissionalizar seu delivery porque isso aí pode ser uma baita fatia de mercado uma fatia do faturamento até o global do negócio então assim quem aproveitou essa oportunidade para profissionalizar agora que e até então só atendia mais no local não pode deixar esse delivery do lado acho que tem que manter ele profissionalizado mas com a galera saindo de casa com o pessoal voltando para as ruas querendo consumir também ter o atendimento presencial então assim você tem que ter profissionalizado a questão do serviço de atendimento e a questão do delivery e um passo além é a questão da dark então assim você pode ter no mesmo espaço três, quatro marcas enxutas cardápios enxutas com posicionamento de mercado diferente voando no delivery e atendimento no local talvez num outro ponto ou de uma única marca nesse mesmo local voando também então assim se complementam muito bem e até se potencializam quem conheceu no delivery pode ter vontade de conhecer no local quem veio no local pode pedir no delivery então assim agora é aproveitar essa profissionalização e tentar tocar implementar uma estrutura híbrida uma estrutura híbrida é o que o o Eduardo Yamashita falou que é o que ele chama de omni-canal omni-channel perfeita digitalização não tem como assim e é o caminho tudo bem que agora o pessoal vai sair de casa o delivery não vai crescer igual cresceu mas em nível de participação de mercado de share ele tem uma tendência de aumento ainda então as pessoas não dão os hábitos muitas vão voltar tem pessoas que vão continuar com aquele hábito que adquiriu no meio da pandemia então assim tem esse mercado que você não dá para você abrir mão tem que estar preparado para os dois na minha opinião eu também acho muito bom peraí que eu engasguei aqui Max estou falando a manhã inteira que eu vou ter que comprar na farmácia um negocinho para uma uma pastilhazinha Max ótima sua participação muito obrigado parabéns pelo que você já conseguiu atingir com o império com a pimenteira com as coisas que você está fazendo no seu negócio com essa mentalidade que você tem de estudar e de implementar cara muito legal um exemplo para a galera do Eng o pessoal ela te admira muito gostou muito das aulas de Dark Kitchen tem o pessoal aqui falando no chat a Denise está falando está se relacionando com essa questão da precificação que mata mesmo ela falou que agora o objetivo dela principal é delegar tarefas é uma das dores que todos nós temos ela falou que já fazia Dark Kitchen há muito tempo também mas não sabia nem que chamava-se Dark Kitchen a Lu Carnelossi está mandando um beijo para você falando que você é muito muito atencioso com a galera que você é mesmo lá no curso no Eng a gente tem o nosso o nosso chat o nosso grupo no Telegram e a galera está o dia inteiro lá trocando ideias trocando figurinhas sobre coisas e o Max é um participante ativo sempre tentando ajudar a galera então te parabenizo e te agradeço por essa participação no Acelera Food Nation Max Show de bola Polite mais uma vez grato primeiro pelos ensinamentos pelo convite por me tirar da zona de conforto no módulo foi uma honra fazer o módulo contigo acho que ficou bem legal excelente professor é e sempre uma honra estar participando no que a gente pode ajudar se não tem uma experiência vasta mas essa questão de aprender e aplicar te acelera um pouco sabe as coisas e aí eu tenho muita coisa para aprender assim conhecimento tá ilimitado e tamo junto aí continuar aprendendo muito contigo com os colegas aí do Eng da mentoria do curso e tamo junto muito bom Max obrigado cara valeu valeu abraço pessoal um grande abraço